Eu lembro quando saiu essa música gravada por ele, eu morava no interior ainda, essa música é antiga, é antiga. E eu me lembro que é uma toada. Exatamente. O Gonzagão fazia uma coisa interessante, ele cantava a toada muito bem, aquelas canções bonitas, românticas. Romântica, né? Por que dia eu vou lembrar? É, Légua Tirana. Légua Tirana. Que estrada tão comprida, Oh, que légua tão tirana, Ah, se eu tivesse asas, Ainda hoje eu vi a Ana. É verdade, né? Pois é, eu comecei a cantar Gonzaga porque eu vi retratado nas canções que ele cantava, alguma coisa da minha infância, né? Eu sempre fui criado lá em Cavaru, indo pro roçado com meu avô, montado em cima do burro, e ele cantava uma canção que dizia assim, Mas o pobre vê na estrada o orvalho beijando a flor, Vê de perto o galo campina que quando canta muda de cor, Vai molhando os pés no riacho, Que água fresca, nosso senhor, Vai olhando coisa, A grana é coisa que pra mal de ver, O cristão tem que andar a pé. E eu via tudo aquilo, então eu me vencei, Me vi transportar na... Ai, ai, que boa estrada do que me der. Exatamente. Ah, e fazia cada coisa interessante, né? Ele e os parceiros deles mais assíduos, Que eram o Dantas, o outro, o Humberto Teixeira. O Humberto Teixeira, o João Silva, o Patativa do Assaré, o Nildo Almeida. Agora saiu um filme maravilhoso contando a historinha deles aí. É, chorei, viu? É, chorei um bocado. Por que quem não assistiu ainda assista o filme do meu pai? Porque é um filme maravilhoso. Nós trouxemos aqui o Chambinho há pouco tempo. Chambinho, é. Já que vem lá do Piauí. É, que fez o Gonzaga, O Gonzaga, o Adélio Lima, que ele fez aquela parte de Gonzaga mais velho, É de Caravaru também, artista lá de Caravaru. Caravaru, Caravaru dos meus amores, Que a gente, que ele dizia, Isso era o saudoso cacho de coco, Carregador de bloco de carnaval, né? Caravaru dos meus amores. Então, Gonzaga, ele nasceu em Exu, Mas tinha um coração muito caravarurense também. É, é, é. Tanto é que ele divulgou ao mundo a feira de Caravaru, né? A feira de Caravaru, tem massa de mandioga, Castanha assada, tem ovo cru, banana, aranja, manga, batata doce. O que é que ele... Bom, ele fez tudo, né? É, exatamente. Ele fez chofé de praça. Chofé de praça, é. Chofé de praça. Sou afaiato do primeiro ano. Sou afaiato do primeiro ano, né? Ele pegava esses temas, eu pego afaiato, Sou afaiato do primeiro ano, pego na tesoura e vou cortar no pano. Foram artistas partidas do Açaré, De Patativa do Açaré, Artista Partida, que é uma música que retratam... É um quadro, né? É uma obra de arte, aquele de Patativa, né? Que, inclusive, você teve a felicidade de gravar também a música dele, que você gravou e eu curti muito. Eu gravei o Bax Reis, ele foi fubá. Eu tenho esse disco. Vamos cantar mais uma? Vamos, sim. Mas hoje eu não vou deixar vocês tão cedo embora, não é? Ah, tá certo. Vamos cantar mais uma aí. O que que vamos cantar com vocês? Agora, vamos cantar uma canção que eu fiz em homenagem a Gonzaga. É, isso que eu queria que eu fiz. É, rapaz. O Bodinho, Gonzaga é uma luz na minha vida, muito grande também, sabe? Muito importante. E eu tava... Mas você chegou a cantar isso pra ele, não, né? Não, não. Isso aí eu fiz depois, né? Ele já tinha viajado. É, quando ele me chamava pra cantar no show com ele, nós cantávamos muito, juntos, uma canção chamada Assocena Cheirosa. Quem quiser comprar meu jardim, foi a Assocena Cheirosa do meu jardim. Vendo o cravo, vendo o linho, não vendo a rosa que deram... É a sua cara, né? Que é poesia, né? Eu gravei isso aí, gravei. Aí, 16 de dezembro de 2011, eu estava dormindo e sonhei com Gonzaga em Cavalu, cantando de gibão e cantando boiadeiro. Ah, boiadeiro. E o menino, Gonzaga, você não tá mais aqui. E começava a chorar. Comecei a chorar. Só que eu me acordei. Tem sonho que você se acorda e você acha, será que eu tô sonhando? É verdade. Não é mesmo o que acontece com a gente, né? E eu... Aí me acordei, não, tô... Tava sonhando, agora tô acordado. Daí fui e compus essa música chamada Saudades de Gonzagão. E aí tá a canção que eu fiz em homenagem a ele, mostrando toda a minha saudade, todo o meu carinho por Gonzaga. E tá aí a música que tá correndo o Brasil, graças a Deus. Vamos ver, então. E o prazer de morcer aqui no seu Brasil. Chama Saudades de Gonzagão. Saudades de Gonzagão. Vamos nós. Ok? Ok. Ai, que saudade, Luiz. Você foi o povo bem maior, que fez a canção ecoar pela vida. Foi triste a sua partida Quando era menino, me lembro Lá pras bandas do meu sertão Você encantou o meu sorriso Cantando esta linda canção Ai, que saudade do cedo Das noites de São João Ai, que saudade do cedo Dos agarreio do canhão Ai, que saudade do cedo Ai, que saudade do cedo Você não está mais aqui Ai, que saudade do cedo Você foi o povo bem maior, que fez a canção ecoar pela vida Foi triste a sua partida Quando era menino, me lembro Lá pras bandas do meu sertão Ai, que saudade do cedo Você cantou o meu sorriso Cantando esta linda canção Ai, que saudade do cedo Das noites de São João Ai, que saudade do cedo Dos agarreio do baião Ai, que saudade do cedo Dos agarreio do cedo Ai, que saudade do cedo Eterno rei do cedo Ai, que saudade do cedo Eterno rei do cedo Olha só o tal Despeita, é o janeiro Despeita, é o meu arrow Despeita, é o meu arrow Calma, caso o v מס Despeita, é o meu arrow Despeita, já o meu arrow drão, esposo As pecado, é o meu arrow Onde vocês se assinam a honrar Olha sóam o seu specifically eliminar um slipque 厚 Fr bats Ou se assinam a honrar Obrigada.